Bom gente, e o vídeo de hoje é nosso primeiro especial de Natal Eu fiz uma votação lá no Instagram pra decidir o que ensinar pra vocês E o escolhido foi a bandeja de frios Esse é um prato que a gente costuma servir lá na minha família Salve, salve rapaziada, de anime, se pega a visão do bagulho, manda ele aqui pra tropa Guerra de Flow, Pitbull vs Chamuel Primeira fase da Batalha de Dona Rosa Vamos ver essa brincadeira aí, legal Bom, bom E você vai escorrer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você tem duas opções pra você vai escorrer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sangue E o que vai escorrer? Sangue Oh, 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 oh Sexo Sexo Mas você quer ver sangue Mas eu sei brinca, filho Por isso que agora eu digo que você é meu filho Me, só me debilita é kid Porque eu tenho muito sangue no meu gatilho Aqui eu nunca erro a palavra E agora parceirinho tem esse gala Porque isso aqui não é um velho ou é que é do André Eu preguei de novas palavras Para, mano Não tá insano Eu tô provando que cê tá em perigo Cê tá dizendo que o Pitbull é seu filho E chamo eu Você criança nem tem idade pra isso Então, sai de cima a boca um pouco Você tá ligado? Eu vou explicar Você tá dizendo que o Pitbull é seu filho Eu sou homem suficiente Você não tá ali pra me guiar Não é questão de Se eu homem suficiente Se eu vou te criar É porque você é criado Então, você pode ser o criado mudo E fica no vestido Deparado e calado Amigo Eu sigo e faço O verso que é mais eficiente Eu não tenho idade pra ter filho Mas eu tô fudendo pra tua mente Mas isso daí é rima racista Cê tá ligado? Cê tá do flagrante Cê tá dizendo que eu sou o criado mundo Vagabundamente é gigante Eu posso ser o criado mundo Mas meu talento se expande Entenda Quem foi criado mundo Fazendo rima é alto-falante Eu não falei que você é racista Eu falei que a rima foi Então passear, interprestar Meu parceiro, você é preto que nem eu Então mais de uma vez eu tive a chance de errar Então você tem que reparar Mas um bagulho Você sabe que eu te mato no improvisado Você errar Pode tá certo O importante é saber seu pecado O importante é tudo que eu faço Por isso, mano, que você dá dó Você me deu uma chance de errar Só que cê não errou uma vez só Ei, uou Sabe quando eu quero o seu fim Sei que eu acabei assim O meu erro foi errar um termo E o seu erro foi cair na salve Justamente contra mim Eu já errei várias vezes Sabe, meu mano, eu sou eficaz Um dos meus erros vivendo na terra Foi eu ser simpático e ama demais Uou 1 a 0 1 a 0 Pitbull serve o bairro 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 1, 2, 1 Pitbull é tipo um azuleiro Ele dança no drill Desce o drill dançante Pois minha mente está a milhão Como a gente que era gestante Já que você falou Te viro no Brasil Tenta pra explicar Eu sou o trem Corado, trino Tem vários pivete aí pra eu criar Vou colocar nesse mundo Tem vários pivete pra você criar Mas nesse mundo não vai colocar Jay, você falou que é trem Então parceiro, você pode voltar Você vai tentar Mano, sério que você vai me peitar Eu sou maquinista, do homem na pista E se vir comigo vai descarrilhar Contigo vai descarrilhar Só que eu rimo bem Pitbull é o Juninho da 10 Nunca anda na linha mesmo Sendo trem Então meu mano, você vai descarrilhar quem? Porque sua rima não tem índice ativa Você quer ser maquinista Mas o louco não motiva Você fala de Juninho, ok Por isso mano, não vai além Eu sou Juninho Pernambucano E com a perna eu passo muito bem Sendo que o assunto era drill Agora a chute não é vacilão Drill e chute me lembra tanto Eu vou botar aqui no teu caixão Juninho Pernambucano Eu devo, eu não devo Bater em criança é crime Eu acho que eu vou sair preso Mas a vida de mil graus Você tá inércio Juninho Pernambucano Essa porra é drill Pega o patinho do frevo Pega o patinho do frevo, honra E manda o dia inteiro no Taço do pitbull O Samuel vai ser seu viderônico Sabe que você não vai passar Você não vai constar Sendo que a daquela tem dó Eu não tenho e não vou perdoar Cê sabe mano que eu digo Esfri as visões Você dizendo que no meu enterro Dança piseira Eu quero ser rico Porta barões E os tubarões Né, esse marco Eu tô me matando Cê faz piseira Cê brincadeira Tá piscando Irmão, você deu dó? Dó Mano, você deu dó Barão da pisadinha Sua gaguejada Pisadinha no seu cubó Vai O beat acabou E você acabou também Pede um terceiro Pra ver se você vira alguém Não fica na frente do trem Vale um terceiro round Mas eu tô achando Que não vai ter não Ninguém gritou Tem certo Barulho pra quem gostou Das minhas de pitbull Diferentemente Barulho pra quem gostou Das minhas de Samuel Dá pra afirmar Pitbull E aí, como é que tá É, daqui eu não tô Ficindo ouvi nada Tá, tá Ficindo ouvi Aí, levanta uma mão Pra quem gostou Das minhas de Pitbull Certo? Vou no visual inicialmente Visual primeiro Levanta uma mão Pra quem gostou Das minhas de Samuel É isso Pitbull Pra onde vai Paraná Muito barulho 2x0 Pitbull Até vale um terceiro round Tá ligado Vale um terceiro Mas é isso Batalha boa Tá ligado Pitbull no primeiro Pegou Deixou o Samuel De correr No segundo Os dois rimaram bem Tá ligado Os dois rimaram bem Pitbull tava com mais vontade Mas o Samuel No pangô não Tá, vale também Boa batalha Interessante Vale a revanche Rapaziada Beijo a batalha Beijos que vocês acharam Tamo junto Misturado Fazendo as mais crianças Comenta um bagulho Top Pra não gravar Aquele react E a nossa metropa Ei